Pessoal, notícia muito urgente. O mundo acaba de entrar em alerta máximo. Míssel do fim do mundo entra em operação na Rússia. O governo de Vladimir Putin anunciou nesta sexta-feira primeiro a entrada em serviço do mais poderoso míssil balístico intercontinental, o RS-28 Samart, chamado informalmente no ocidente de Satã-2. Segundo Arroz Cosmos, agência espacial russa, o primeiro regimento do armamento foi ativado, mas não foram dados detalhes de quantos cílios estão equipados. Segundo analistas militares russos, eles devem estar localizados na região de Krasnoyashi, na Sibéria. Especialistas em armas nucleares respeitados, como Heiss Christensen, da FAES, Federação dos Cientistas Americanos, são céticos acerca da capacidade da Rússia de colocar a quantidade significativa do míssil em operação. O Samart é uma das seis armas invencidas anunciadas por Putin. Dessas já estão operacionais os mísseis hipersônicos Kinjal e Tsekun, além do planador hipersônico transportado por um míssil balístico Avanguarde. Ainda estão em desenvolvimento o Torpeso do Juízo Final. É um míssil de cruzeiro com pulsação nuclear. Então o Samart é o novo míssil e o mais avançado e poderoso em operação no mundo. É um gigante. Tem 35,5 metros de comprimento e 3 metros de diâmetro, podendo carregar de 10 a 14 ogivas nucleares independentes, com entre 350 quilótons e 800 quilótons, de 23 a 53 vezes mais poderosos que a bomba de Hiroshima, cada uma. É um número agora estimado em até 16 planadores hipersônicos que podem ser armados. Não há nada no mercado com tal capacidade. A família DF-5 chinesa é até um pouco maior em tamanho, mas trata-se de um modelo dos anos 70. Já o alcance do Samart é motivo de preocupação mais concreta para adversários. Com até 18 mil quilômetros anunciados, ele poderia atingir alvos em praticamente todos os territórios do planeta. Então pessoal, o míssil do fim do mundo entra em operação na Rússia.